Galera, eu escutei, parece que... Que isso? Que? 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 Como vocês podem ver, é sinistro, mano, dá só uma olhada nisso. Tem uma árvore aqui, mano, eu tô com um pouco de medo de entrar lá pra dentro, eu confesso. Mas então é isso, bora entrar lá, galera. Fala aí, galerinha, meu nome é Lucas Elbert e, mano, pelo título vocês já sabem o que eu vou fazer aqui hoje. Sim, sério, eu tô dentro de uma casa abandonada, mano, e eu vou jogar o jogo da Granny, a terceira versão do jogo. Mano, pra quem não sabe, eu moro perto de uma casa abandonada. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês como que é aqui dentro. Caraca, mano, olha só isso, dá muito medo, galera. Sério, é incrível aqui dentro. Caraca, mano. Dá só uma olhada, pera aí, deixa eu virar. Dá só uma olhada naquilo ali. Sério, mano, eu espero que ninguém apareça aqui, dá só uma olhada naquilo. Então, galerinha, como eu tava falando, a gente vai jogar o jogo da Granny aqui dentro. Cara, sério, eu tô com muito medo, galera. Agora, mano, é 3h32 da manhã, agora imagina, mano, sério. Isso daqui vai ficar muito sinistro. Mano, e eu tô muito ansioso pra jogar essa nova versão do jogo, porque pra quem acompanha aqui o canal, viu que eu já clavei a primeira e a segunda versão. E, inclusive, todas foram umas 3h da manhã. Cara, se você não assistiu, entra aí no canal assim que você terminar esse vídeo aqui e assiste eles, beleza? Sério, mano, se você não assistiu o primeiro episódio da minha temporada, você tá perdendo muita coisa, galera. Então é isso, galera. Chega de enrolação. Vamos aqui jogar o jogo. E eu tô olhando ali pra porta, mano. Sério, eu tô com muito medo. Tomara que não apareça ninguém aqui, mano. Galera, eu já tô no jogo aqui, mano. Dá só uma olhada nisso. Sério, mano. É muito da hora esse jogo. Olha ali o Grimpa, mano. Caraca, mano. Agora ele tem arma. Vamos aqui apertar em play, mano. E sabe o que eu descobri? Que nessa versão aqui, mano, também tem a Slembrina, que é aquela mulher, aquele fã... Caraca. Quem tem ele? Nossa, mano, eu escutei um barulho estranho ali fora. Então, galera... Ali, mano, ali a Slembrina. A Slembrina é aquela mulher ali. E eu descobri que ela aparece pra dar sustos também, mano. Então, galera, eu não vou mexer em nada aqui. Qualidade tá no outro. Dificuldade eu vou deixar no fácil mesmo, porque, sério, eu tô com muito medo. E aqui, mano, tem a opção de deixar apenas a Granny ou apenas o Grimpa. Mas eu vou deixar os dois, porque fica mais da hora, mano. Bora começar aqui o jogo. Isso daqui é as dicas, mano. Por exemplo, ó. Aqui tá ensinando, por exemplo, se você deixar cair alguma coisa no chão, a Granny vai ver. E o Grimpa, mano, ele não escuta muito bem. Se você ver a Slembrina, olhe para o lado o mais rápido possível, tá, mano? Se a gente ver a Slembrina, a gente precisa olhar... A gente precisa olhar pro lado o mais rápido possível. Sério, mano? Eu tô escutando umas pegadas aqui dentro. Tomara que não seja... Caraca, mano. Por que que eu tô gravando esse vídeo, mano? Tem alguém aí? Ah, mano, chega aqui. Vamos começar logo essa gameplay. Eu tô muito ansioso, mano, pra jogar esse jogo. Porque eu gosto muito de Granny. Se você também gosta, mano, do jogo da Granny, já comenta aí. Gosto muito desse jogo. Porque aí, galera, eu vou saber que vocês gostam. Começou aqui a cutscene. Caraca, mano. A gente chegou na casa da Granny. Não lembra um pouco aqui da Audiotoro, porque, tipo, tem um portão também aqui. Caraca. E faz o mesmo barulho, mano. Tipo, o mesmo barulho. Tá, a gente chegou aqui na casa da Granny. Opa. O portão fechou sozinho, mano. Vocês viram isso? Caraca, mano. Bom, por enquanto tá tranquilo, galera. Por enquanto tá de boa. A gente chegou aqui. A gente tá andando. E esse carro aqui é o mesmo daquelas outras versões? Acho que não, né? É diferente. Não. Não, 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 mano. E agora? Como que a gente vai sair daqui de dentro, cara? Como que a gente vai sair daqui? Caraca, mano. Sério. Caraca, isso vai dar muito ruim, mano. Isso vai dar muito ruim, galera. Caraca, mano. Caraca, mano. O Grandpa. Nossa. Não. Caraca, mano. Ele já chegou atirando. Caraca, mano. Vocês viram isso? Que louco. O primeiro dia, galera. Então aqui, esse é o primeiro dia. Bora começar aqui o jogo. Eu confesso que eu ainda não sei muito bem como jogar. Se você sabe, já comenta aí na descrição o que eu preciso fazer, mano. Porque eu não sei muito bem como se joga. Eu sei que aqui, ó. Tem tipo um negocinho pra gente pegar. Pra gente conseguir abrir a porta aqui, galera. A gente segura. Pera aí. A gente segura. Nossa, que demora pra abrir. Ó, a gente segura. Tá abrindo. Tá. Anda logo. Eu tô com pressa. Anda. Vai logo, porta. Pronto, galera. Abriu. A gente já tá aqui fora. E, mano, olha isso. Será que a gente também... Será que a gente também tá no sótão aqui, mano? Porque na segunda versão a gente tava preso num sótão. Quem assistiu a minha outra versão do jogo aí viu? Eita, mano. O que que é isso? Será que você vai abrir? Será que tem como abrir? Deixa eu ver. Não, galera. Eu preciso de uma chave pra mim conseguir abrir. Vamos continuar explorando aqui o jogo. Que isso? Caraca, mano. Tem um... Tem um... O que que é aquilo ali dentro, mano? É uma caveira? Caraca, mano. Tá abrindo aqui a porta. Eu tô ansioso pra ver o que que tem ali dentro, mano. Bora abrir. Nossa, mano. Mano, será que isso daqui é a outra pessoa que entrou aqui dentro e foi pega por eles também? Tá. Agora, galera, eu tô aqui com um pedaço de pau. Eu, sinceramente, não sei pra que que serve isso daqui. Será que é pra tacar na Granny quando ela estiver vindo atrás de mim? Eu acho que não, né, galera? Por que que a música tá ficando assim, mano? Ó, eu vou erguer o volume aqui pra vocês ouvirem. Ah, eu não quero olhar pra trás e se a gente não estiver lá, mano. Não tá, galera. O que que eu preciso fazer aqui, mano? Com esse pedaço de rocha. Madeira. Que rocha é aquilo que eu tô falando? Então, galera. Vamos aqui andar, mano. Deixa eu ver o que a gente tem que fazer. Pra que será que é pra quebrar isso daqui? Não. Não tem como, mano. Bora continuar aqui. Pera aí. Ah, tá. Nossa, cara. Olha. Eu tinha esquecido o que a gente tem aqui. Pera aí, galera. Pera aí. Quem tá aí? A Granny, mano. A Granny, a Granny, a Granny, a Granny. Ela passou ali. A gente vê. Olha a Granny. Corre, 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 corre. A Granny tá vendo. Corre, 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 corre. Tem como se esconder aqui, mano? Vamos ver. Pera aí. Preciso me esconder. Ah, não tem como se esconder. Não tem como se esconder. Como que eu faço pra se esconder sem esconderijo aqui dentro? Tá. Aqui é o quê? Aqui tem um esconderijo. Por enquanto tá tranquilo. Bom, galera. Por enquanto tá tranquilo aqui. A gente tem... Que isso, mano? Que isso, que isso? Ai, mano. Cunha, rapaz. Hum, nossa. Nossa. Olha pra lá. Olha pra lá, olha pra lá. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Corre. Nossa, eu vou me esconder aqui atrás da casa, galera. Pera aí, pera aí. Que isso? Tem alguma coisa aqui no chão, gente? É uma pedra? Tá, galera. Eu peguei uma pedra aqui. Só que eu não sei pra que que serve. Não tem um pedaço de madeira aqui. Será que tem como pegar? Ah, não. Mas eu joguei o... Tá, mas agora eu não sei pra que que serve. Qual dos dois que eu tenho que ficar agora? Agora eu tô perdido. Comenta aí na descrição. Mano, tem bala aqui. Eu consegui... Ah, eu preciso dar 12. Tá, então pra mim conseguir... E se a gente ainda tiver que sentar... Ai, que susto. Então, galera, agora essa daqui é a nossa segunda noite aqui dentro da casa. E... Sério, mano. Eu já tô com muito medo. Eu só quero sair daqui de dentro, na moral. Então vamos abrir aqui a porta. A porta aberta. Agora meio que a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Vamos ver. A madeira não tá mais aqui dentro. Só vamos subir lá pra cima. Bom, mano, a porta já tava aberta. E, galera, eu tô com essa bolinha de... Opa, opa, opa. Voltando pra trás, o Grandpa tá lá, mano. Vamos continuar aqui. Eu sempre confundo o Grandpa com a Granny, mano. Então se eu confundir, não liga não, beleza? Então, deixa eu entrar aqui, ó. Opa, 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 opa. Vocês viram aquilo ali, galera? A Granny. Galera, vocês escutam isso? Pera aí, mano. Eu vou pausar o jogo aqui rapidinho. Mano, pera aí, pera aí, pera aí. Bora ali dar uma olhada, mano. Galera, eu escutei. Parece que... Que isso? Que... Que isso, mano? Quem que é você? Quem que é você? É a Granny? Mano, ela correu lá pra dentro. Mano, ela tá aqui. Cadê ela? Cadê ela, mano? Vocês viram aqui, mano? Cadê? Mano, ela tá aqui! Caraca, mano, vocês viram isso? Ela tá aqui, mano. Cadê ela? Cadê ela? Granny, eu sei que você tá aqui. Cadê você, Granny? Galera, ela sumiu. Vou explorar aqui, que eles estão botando aqui, galera. Pra que que serve esse botão? Tô com medo de apertar. Será que eu aperto, mano? Eu apertei. Que isso? Que isso, galera? Ai, que susto! Tá, galera. O quinto dia e último. Bora aqui, galera. Eu tô com muito medo, mano. Tipo, muito medo. Você não tem noção, mano. Bora aqui abrir a porta de novo. É só segurar aqui. Tá, por enquanto tá tranquilo. Abriu. Vamos sair lá fora. Sinceramente... Ai, mano, 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 mano. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Coisa lendrina, tá aqui. Corre, corre, corre. Abre a porta. Vem, 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 vem. Por enquanto tá de boa. Vamos, vamos. Deixa eu ver o que que tem aqui. Deixa eu ver se a lendrina não tá atrás de nós. Não. Ok. Vamos ver. Por que será que serve isso daqui? Sério, eu não sei. Se você sabe pra que que serve esse negócio aqui, galera, comenta aí na descrição porque eu não sei. Sério, eu não sei pra que que serve aquilo ali. Eu só preciso encontrar os itens. Tem um armário aqui. Vamos abrir. Tem apenas munição aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver mais aqui. Por enquanto tá de boa. E, mano, porque eu já tô com medo de ficar aqui. Ai, mana, Gwenny. Corre, 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 corre. Hum, a lendrina não, mano. Sai, sai, sai. Caraca, mano. Nossa. Mano, que barulho é esse? Eu tenho certeza que eu tô escutando um barulho. Que isso, mano? Que que ela vai fazer? Não. Não, Gwenny. Que que vocês vão fazer? Que que... Que isso, mano? Caraca, é uma bomba. Não, não faz isso, não. Que que vocês vai fazer? Ué. Ué, mano. Ué, ué, ué. Não entendi. Galera, eu escutei um barulho aqui. Eu tô vindo aqui fora pra ver o que que é. Eu tenho certeza, mano, que é... Que aquilo lá era uma pessoa. E, por enquanto, mano, eu não encontrei nada, tá? Galera, olha isso, mano. A lendrina tá... Alô? Quem que tá falando? Alô? Quem que tá falando? Mano, eu preciso sair daqui de dentro o mais rápido possível, galera. Quem que tá falando? Alô? Quem que tá falando? Achei a saída. Então é isso, galera. Eu vou sair aqui. Aí eu volto com vocês daqui a pouco. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, já deixa o seu like aí. Se inscreve aí no canal. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio da temporada do Talkin' Tom e da Talkin' Angela, entra aí no canal e assiste, galera. Fui.